Você tá querendo um PC fodão, né? Mas tá meio sem grana, tá apertado. Então conhece a máquina Prime na Rockets. O melhor custo benefício PC Gamer é na Rockets. Link no topo da descrição. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Eu sou o Mark Zero Além daquela galera massa da patifaria Dos Scub Joggers E é isso aí Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu tenho mitos de dólares Não, pera, eu coloquei GT Ah, não comprei munição O mapa aqui se chama Playground da Akuma E é o seguinte, é só ficar andando e matando Esse é o legal O Mark não tem bala O Mark está bem feliz Já começou com a felicidade Então, não precisa de bala Você precisa de mísseis aqui Você precisa de respeito com o próximo Você precisa de amor, você precisa de carinho Você precisa acreditar nas pessoas O Luizinho não O Luizinho veio aqui me empurrar Sujinho Opa, eu consegui Vai, 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 libera a arma Libera a arma, libera a arma Boa, Naroto Eita, eita, eita É o da hora que você não morre Quando você cai Só cai da moto Não é só Isso que é a bosta Quando você cai da moto Você não cai da moto Você cai da moto Eita, pô Ah não, Mark, eu ia matar você também Seu filho da puta Eu ia fazer um triple kill Triple kill Eu estou soltando mísseis aleatoriamente Só pela diversão de soltar mísseis aleatoriamente Porque eu estou ganhando, senhores Ganhando Eu estou indo muito rápido Estou em primeiro Estou em primeiro Primeiro? O que é um problema Em primeiro lugar é impossível Calma aí, vamos mandar real Impossível Não, o que vai dar uma merda Porque assim, eu tenho certeza Que alguém dropou bomba pra trás E tipo, eu sou o primeiro alvo, né Então Ah, merda, eu fiz cagada Eu vou rodar Eita, eu estou em quarto Estou em quarto Estou alcançando o pessoal aí Vamos, vamos, vamos Ah, porra Não faz isso, patefo Puta, lembra que eu falei Que eu estava em primeiro? Então Continue em primeiro Vai, 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 vai Chorando se foi Quem o Deus só me fez chorar Chorando estará Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora eu não vou morrer Puta que pariu Esse tabaco em todo salto Eu me machuco, cara Meu Deus Eu me estabaco Me senti em 1932 agora Ué, mas você é de que ano? Caralho Vamos, vamos, vamos Senhor André Vamos jogar direito A porra Eu consigo ganhar? Vamos Vamos, essa é a intenção Ah, não Não, não Patifo bomba é mancar Parapapã 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 Agora você Não, mano Eu fui desviar Eu fui desviar Eu fui desviar Eu fui desviar Ai, Gizzy, Gizzy Agora o gigante acordou, mano Agora o gigante acordou Gizzy, Gizzy, Gizzy Tá na hora de jogar certo, então é isso? Eu tenho muita pena de você, Gizzy Muita pena Eu tenho um monte de corpo aqui no caminho Ah, não Como eu sou burro Bosta Eu também acho, assim Bem burrão mesmo Uma burrão Eu acho bem burro também Patifo burrão Bem burro, Patifo Você é bem burrão? Bem burrão Eu sou bem burrão Bem burro Tem burro que eu vou te passar agora Olha pra trás Uma voici exagerada Ai, meu Deus Que raiva Tá muito difícil, velho Eu vacilei num salto aqui Agora eu não consigo mais fazer ele Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, mano, opa, Tiff Na moral, mano Seu filho da puta Se fudeu Se fudeu Delícia, fudeu Delícia fudeu com o Drizzy Ai, que delícia, porra Ah, caímos junto Eu fui atirar no Marques E tomei no cu, caí Porra, quem deixou a moto No meio do caminho aqui, cacete Nossa, eu tô Eu sou, sem maldade, moleque Eu sou uma lenda Um mito Um deus da motocicleta Porra, Luizinho Você de novo, velho Caralho, Luizinho Vem pra corrida só pra me fuder, viado Que merda Eu tava em segundo Há três segundos Eu tô em sexto agora Por causa do Marques A vingança nunca é plena, né Você quer fuder com o Marques A vingança nunca é plena Tá ligado, né, Marques? Ah, mas eu acabei de te matar, né Eu quero que mate a sua alma E te envenenhe Eita Gente, que loucura Opa, Marques Nossa, como o cara é escroto, mano Opa, quem que me matou duas vezes agora Quando falou Falou aí, 13 Tomou no cu Ô, mas que cacete Eu tenho o dom pra cair no lugar errado Com a moto, mano Que inferno Mano, eu vou ganhar Eu vou ganhar sem graça Sem graça Não, não gostei da pista Vamos ver o seguinte Eu vou repetir E aí eu deixo vocês ganharem Eu deixo vocês chegarem perto Não, não Se você ganhar, velho Eu vou rir Por que não tá tendo graça Não tá tendo Tá muito fácil, gente Tá muito boiada Olha aí Boiada, tá muito boiada Eu tô muito, eu tô muito anos 80, 70, né Mas são boas ilhas É que você é velho mesmo, né Eu sou um senhorzinho Pra quem não sabe Eu tenho 43 anos Ah, mano Eu não consigo frear em nenhuma, velho Vai tomar no cu Puta que pariu Olha eu perdendo no último checkpoint Eu vou perder no último checkpoint Não é possível isso Vai, Marques Zero Vai, Marques Zero Não, não 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 Pois sim Hoje sim Jovem Estou sambando Estou sambando Neste exato momento Eu levantei e estou sambando Aqui, ó Eu morri na minha própria bomba Eu vou 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 Pedir pro Dressy chorar Eu vou tomar a NC, gente Pedir pro Marques chorar Porque eu tô ganhando Eu estou Eu ganhei a corrida Hoje eu ganhei a corrida Quem vai tomar a NC? Olha, olha Quem vai tomar a NC? Quem? 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 Não vou não Vai se fuder Agora ele vai cair Ele vai errar esse salto Ele vai cair na água Ele tem mais nove segundos Não tem tempo Ah, chorou Ah, eu tava no cara errado Eu tava no Caio Era o Drizzy, né? Ah, eu filmei o cara errado Foda-se Eu ganhei É isso aí Se você quiser conhecer canal De dois caras que perdem pra mim Tá aí na descrição do Drizzy e do Marques Entendeu? Se você gostou E se você quiser que eu continue ganhando Enfia o like nesse dedo aí Ou enfia o dedo nesse like E quanto mais likes Mais vitórias, entendeu? E quanto mais vitórias Mais patife Se divertindo E quanto mais patife Se divertindo Mais gente Quanta gente assistindo Olha que loucura Enfim É isso aí Um beijo da bunda Até a próxima aí Fui Fui